Se inscreva, aqui no canal tem vídeos toda semana Hoje está o serviço procurando fazer o trabalho dela Com maior dificuldade Pois é, manter a segurança pública Eu dou um nível de excelência que a Polícia Militar de Minas Gerais consegue manter Graças a Deus com nossos guerreiros aí E é isso aí, mais um dia do nosso cotidiano Ponte queimada Divisa de município A ponte queimada tem esse nome por conta de... Era uma outra ponte que tinha aqui E alguns índios que moravam nessa região aqui Queimaram ela por não querer que o progresso chegasse nessa área aqui Queimaram ela e refizeram essa aqui Mas como vocês podem ver, ainda está um pouco precário ainda A gente consegue ver até um pedaço E aos poucos a água vai arrastando Vai empurrando, vai puxando e vai levando Vê a parte de lama que está mais grossa E aos poucos a água vai arrastando Olha aí a queda da água Olha aí, tudo branco, tudo bambu Caramba, rapaz, dá medo de vir aqui Aqui no canto aqui vocês podem ver A imensidão de lama que está ficando pelo caminho Olha ali Olha ali pra vocês verem Olha ali pra vocês verem Olha aí quanta lama Vai empurrando, vai puxando e vai levando Vai empurrando, vai puxando e vai levando Que está ficando pelo caminho Olha ali pra vocês verem Olha ali pra vocês verem Olha aí quanta lama Do metal da outra Naquela extremidade ali Ele caiu na época Mas é isso aí Uma entitled Olha aqui que queimada Olha aqui queimada Um pedaço em flutura da flote Olha aqui queimada És É... A conhecida A água já passou aqui, quando ela chegou ela estava tão forte, ela passou por essa pedra de tudo. Essa separação aqui que vocês estão vendo, essa margem aqui, dá para você ver a parte de lama que está mais grossa. Valeu, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Marcelo Braga, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nas melhores redes sociais. Aqui no canal tem vídeos toda semana. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.